Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E é pessoal, depois de alguns dias aí sem vídeo no canal, né? Hoje retornando, né pessoal? Não tem um motivo aí por não estar trazendo os vídeos, tá? Só tava afim de jogar um pouco aí, me divertir sem estar gravando. E aí foi o que eu fiquei fazendo esses dias, né? Porque gravando aqui, né pessoal? Pra quem grava vídeo sabe que gravando a gente praticamente quase não se diverte, né? Então fiz isso aí pra poder estar me divertindo um pouco, né? Ao invés de estar só gravando. Beleza, vamos lá pessoal, tô me preparando aqui. A gente vai ali agora, tem umas infestações aqui, ó, pra esse lado. Quero ver se a gente vai ali dar uma cuidado nessas infestações. E tem recurso pra gente estar pegando por aqui ainda, né? Talvez a gente consiga armas brancas, essas coisas, né? Então vamos ver isso. Só uma coisa que eu quero levar. Ainda mais naquela que tem três berradonas, né? Que sempre falam pra fazer isso. E eu acabo não fazendo. Nem que a gente acaba atraindo mais zumbi fazendo isso, né? Mas vou tentar fazer ali agora, que é tentar jogar um chamariz, né? Não, não quero dirigir. Eu quero consertar o veículo, né? Consertar aqui o furgão. Vou com o furgão porque tem mais espaço, pra gente tá trazendo mais coisas, né? Então vamos nessa. Beleza. Esse vídeo aqui provavelmente vai estar saindo na terça-feira, né pessoal? Na segunda-feira isso tudo deu certo, a gente já vai ter tido lives. Eu guardei lá pra dentro. Faço besteira também, né? Beleza. Ao invés de passar ali pra dentro, tinha guardado. Tá, tranquilo. Vamos lá. Vamos lá cuidar de uma infestação, né? Vamos ver se eu cuido dessa ali primeiro. Ali pra aquele canto ainda tem quatro núcleos, né? Que eu ia ter feito isso em live ali. Só que acabei não fazendo a live, né? Do sábado. Então não fiz. Então vamos lá cuidar dessas infestações. E depois a gente vê, né? O que a gente vai tá fazendo mais, né? Mas por enquanto vamos lá cuidar dessas infestações. Trouxe molotov, trouxe cura, né? Combustível, tamo legal. Beleza. Isso aqui do agente recompensa que não tem que tá selecionado aqui porque eu não vou ir lá. Isso aí fica aparecendo pra gente ir lá, né? Pra pegar as missões. Me falaram o que eu tava fazendo, né? Pegando e tal. Eu sei, né, pessoal? Que não é uma... Não é apelação porque é uma coisa do jogo, né? Mas é que eu faço isso de não pegar já pra deixar mais difícil, né? Eu sei que eu tô precisando de armas e tudo mais ainda, mas ainda vai pra tá desmanchando, né? Mas eu prefiro não fazer pra deixar mais difícil mesmo o jogo. Já é difícil, né? Deixar um pouco mais difícil ainda. Mas vamos lá, vamos tentando. Aos poucos a gente vai levando, vamos fazendo aqui nossas coisas. Agora a gente vai ali destruir essas duas infestações. Depois a gente vê, né? O que que eu vou tá fazendo mais. Vai aparecer alguma missão pra fazer? Se aparecer, a gente vai fazer. Agora tô começando a amanhecer. Se não, a gente vê, né? Se a gente vai pra um núcleo ainda nesse vídeo. Não sei, né? Não. Zumbi se atravessar na frente do carro ali agora. Sai. Beleza. Por aqui. Aqui à direita agora. Estamos quase chegando ali na infestação, né? Essa primeira aqui tem um berrador só. Acho que tem um berrador até aqui do lado de fora. Caraca, já peguei esse aqui, né? Eles tão aonde? Ali dentro? Se eu der um tiro aqui, será que eu atraio eles? Quem sabe, né? Olha lá, ó. O berrador eu vi. Ele pegou e foi lá pra trás. Já era berrador. Agora é só passar os... Os zumbis, né? Beleza. Vai, vai. Vira nesse aqui. Morre. Já era infestação? Bom, essa aqui já foi, né? Foi facinho até. Ah, essa aqui não tem a... Beleza. Aquela ali não tinha voadora, né? Pra gente dar. Vamos, zumbi. Oxi. Olha ali. Os zumbis tão loqueando e não vem pra cima. Essa é boa. Beleza. Vem pra cima logo, ó. Essa oficina aqui não peguei tudo que tinha aqui? Ah, branco aqui ainda. Tem alguma coisa aqui nesse canto ainda que eu não peguei. Já vou pegar então, né? Já que estamos aqui. Já vamos aproveitar, né? Dia 26 já, né, pessoal? 26 dias já nesse mapa. Beleza. Tinha só isso ali mesmo. Olha o zumbi. Olha o zumbi ninja que eu tanto falo, né? Aí, essa aqui tá gritando e atraindo mais zumbi. Vai, vai, vai. Vai entrar no carro logo. E vaza, né? Barulho de selvagem? O selvagem veio, será? Acho que não, né? Ah. Beleza, beleza. A infestação que tinha aqui sumiu. Ah, menos mal então. Tranquilo, nem vou reclamar, né? Vamos só aceitar aí que... Que deu bom pra nós. E já era, né? Beleza. Não apareceu missão nenhuma pra gente tá fazendo ainda. Deixa eu dar uma olhada na mala desses carros aqui. Vai que tenha alguma coisa, né? Aqui é onde tem três núcleos aqui. Tem um local no meio ali que a gente pode tá pegando o recurso. Ah, aqui tem um núcleo. Tá, vou pegar onde não tem o núcleo, né? Beleza, aqui tem coisa pra gente pegar. Vamos pegar aqui rapidinho. Três núcleos um do lado do outro. Esse aqui que me falaram pra eu tentar pegar e destruir os três de uma vez só, né? Se vai dar certo isso, não sei. Mas a gente pode tá tentando. Mas isso é uma coisa que eu vou deixar pra tentar em live, talvez, né? Que disseram pra mim bater no primeiro e no outro, né? E depois no outro e assim indo, né? A gente pode tentar. Deixa eu abrir aqui o último container. Vou ter que largar a coisa ali no furgão primeiro, né? Beleza, beleza. Show de bola, machadinha. É, a gente provavelmente vai destruir um núcleo, né? Não apareceu missão nenhuma aqui agora. Só vou voltar e pegar aquele machado ali. Eu tenho que passar num posto avançado. A gente se equipar pra isso, né? Que eu não me equipei pra isso. E aí a gente vai, né? Pegar um núcleo. Tá de dia. Aqui tá na área de travação ainda, né? Aqui vai ser aquela coisa. Cuidar desses núcleos aqui já vai eliminar essa travação. Beleza. Deixa eu só pegar aquele machado ali. Que é mais peça pra nós, né? Deixa eu só abrir aqui. E aqui tem esses três. Mas eu queria pegar esse núcleo aqui, tá, pessoal? Dessa área ali. É, eu vou ter que descer até lá na... Na base ali praticamente, né? Beleza. Não tem o que fazer. Eu tenho que descer até lá. Pra gente tá... Tá pegando ali arma pesada, essas coisas, né? Posto avançado eu só tenho pra aquele lado de lá mesmo. Tranquilo. Então vamos descer lá. A gente pega ali as coisas que a gente precisa pro núcleo, né? E vamos pra cima. A gente tinha duas infestações. Tinha uma maior ali, só que cheguei perto e sumiu. Não vou reclamar. Bom que agora não tem. Já era. Selvagem tentou desviar, não rolou. No princípio agora não temos nenhuma infestação no mapa, né? Agora lá só a gente conseguir cuidar daquele núcleo ali agora. Show de bola. Aí já voltamos. Legal, né? Saindo fumaça do carro. Aqui eu vi. Quanto mais peça a gente conseguir, melhor, né? Vamos lá, acelera. Conseguir armas aí pra gente tá transformando em peça. Aqui eu tô sem nada. Arma pra encher, mexer, não tem nada também, né? Tanta peça que eu tenho gastado, né? Coisa que eu tenho que cuidar aí quando tiver itens novos nos enclaves pra estar trocando. Pra eu ir lá, trocar, né? Comprar. E a gente pegar as armas que tiver pra gente tá comprando. Eu sempre tenho que tá comprando agora, né? Pra gente levar esse mapa aqui até o fim. E depois a gente decidir o que a gente vai estar fazendo, né, pessoal? Vamos lá, acelera aí rapidinho pra gente chegar logo lá. Beleza, acho que eu vou na base que eu vou largar o saco de material, tá? Eu marquei aqui. Mas eu vou até a base ali pra gente largar o saco de material também. Pra ir com o carro ali praticamente vazio, né? Beleza, chegamos aqui. Show de bola. É, combustível tá ali assim, né? O carro tá arrebentado. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui, guarda isso aqui, né? Beleza. Beleza. Preciso só pegar a arma pesada. Torcer aqui pra... Não travar aqui, né? As duas é a mesma coisa, né? Então tá, só pegar isso aqui. E pegar umas latinhas dessa aqui, né? Show de bola. Vambora. Combustível que tem aqui dá pra ir lá, destruir e voltar, né? Reabastecer aqui. Ainda mais que a gente vai pegar recurso ali agora. Que provavelmente já vai encher aqui, né? Então... Tranquilo. Então não vamos precisar mais combustível do que isso aqui. Pelo menos pra voltar até aqui, né? Depois eu pego combustível se for necessário. Onde é que tem um colossal ali? A gente até agora, 26 dias, a gente só conseguiu 1.50, né? Eu comprei aquela 40mm que eu devia ter comprado, era 1.50. Não aquela 40mm ali. Seria muito mais útil a 1.50 do que aquilo ali, né? Só cuidar aqui pra não atropelar nenhum inchado agora. Pra gente não ter problema aqui agora. E torcer que eu leve tranquilo, né? Vai tudo depender do selvagem. Eu esqueci de uma coisa. Munição pra arma. Mas agora eu não vou voltar. Tem 18 tiros. E 18 na pistolinha, né? Então eu sei que isso aí seja o suficiente. E eu não preciso ir mais do que isso. Beleza. Ruim. Se recuperou da infestação de gás. Ah, zumbi. Não te atravessa na frente. Ali tinha uma horda. Aqui tem zumbi aqui só também. Beleza. Acabar com aquilo ali assim logo. Pra não brincar. Beleza. Tentei não brincar aqui agora. Gastei o molotov. Gastei, né? Beleza. Vamos vir aqui. Isso aqui tem porta por trás, será? E eu acho que não. Fazer a volta ali e dar uma olhada, né? Senão vou atrair aquele zumbi tudo ali agora antes de começar a bater. Tem. Ainda bem, né? E tá aberta? Tá aberta. Show de bola. Fecha. Olha o núcleo onde é que tá. Beleza. Tá aqui. Vai, vai. Bate. Vai, tá parando de bater. Por quê? Vai, bate. Sai. Sai. Vixe, agora que eu vi que tinha um selvagem ali também. Sai. Ah, tá meio exagerando também, né? Se essa aqui tivesse a voadora e tal, beleza, mas não, né? Subir aqui pra acabar com ele. Sem despediço de munição. Caraca. Caí no meio dos... Ah, tô quase com a peste já. Bora, bando de zumbi. Vem em mim aqui, ó. Eita. Vamos lá, né? Vamos lá. Os zumbis estão mais ligeiros, né? Provavelmente eu vou ter que usar a cura. Caraca. 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 Eita. 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 Solta. 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 Aí, eu toco fogo em mim mesmo, né? Eu sou uma beleza. Ah, usa a cura logo. Caraca. Usei todo o meu medicamento. Usei a cura. Na primeira levada aqui. Acho que deu ruim aqui pra mim, hein? Cara, eu não queria ir embora. Se eu conseguir esse medicamento ali, pelo menos, eu ainda tento, né? Agora que eu não tenho molotov nenhum mais também. Já tem um só. Ameaça zumbi em casa. Beleza. Vamos ver se a gente leva aqui uma... Uma segunda leva, pelo menos. A material aqui agora. A gente faz aqui uma segunda leva. Vamos defender na base. Depois, vamos finalizar aqui. Vamos ver o que a gente faz, né? É que demorou a bater também, né? Batia, batia, batia. Aqui tem cinco containers pra gente estar pegando, né? E mais os negócios ali do lado. Itens de luxo. Eu queria medicamento. Beleza, vamos lá. Aí ela, para. Vai, vai. Selvagem. Errou, Selvagem. Selvagem tentou, né? Tem muita coisa. Tem mais do outro lado. E aí, o Pelican. E aí, o Pelican. E aí? E aí? E aí? E aí? Estou feita! Alguém vai pegar o seu assalto! Fiquei sem munição! Fiquei sem munição! Estou feita! Vai, vai, vai! Sobe! Estou por um! Tem que matar isso aqui agora! Beleza! Já era! Tem zumbi por lá, né? Para eu continuar aqui antes de voltar na base eu teria que arrumar um medicamento pelo menos, né pessoal? Caraca! Que dificuldade para destruir esse núcleo aqui! Fechar a porta aqui comigo aqui dentro! Vou arrumar-se um medicamentozinho pelo menos, né? Procurar aqui um pouquinho! Mas a gente não acha um medicamento! Claro, as coisas que eu estou pegando aqui é necessário! Preciso! mas um medicamento agora seria o mais útil aqui para mim! Não, não! Seis minutos para ameaça zumbi em casa, né? Eu queria muito destruir o núcleo e a gente voltar lá, né? O problema é eu conseguir fugir daqui depois! E aí depois a gente voltar! Ah, eu provavelmente vou tentar! Ah, eu provavelmente vou tentar, né? Já estão batendo na porta ali! Vai, vai, vai! Mais umas duas porradas! Mais uma! O núcleo já era, né? Agora só pega o carro! Vamos lá defender! E depois a gente volta aqui para lutar! só anda logo! Esse é o problema! Larga! Sai, sai, sai! Sai, miséria! Ah, mas ô zumbi, hein? Tá, levanta, levanta! Zumbi se grudou no carro e não parou enquanto não explodiu o carro, né? Agora é conseguir voltar lá a pé! Vamos ver no que que vai dar isso, né? Vamos ver no que que vai dar isso aqui! Agora tem que tentar! Não tem muito que fazer! Eu não tenho carro aqui por perto! Vou ter que correr até a base! Só se eu me desfazer de um posto avançado e pegar um posto avançado por aqui! O problema é isso aqui, ó! Que tá atrás de mim! Um monte de zumbi! Vai, vai, vai! Acelera, acelera! Vai, vai, vai! Corre! Corre! Vamos ver! Fazendo besteira, né? Fazendo besteira, né? Fazendo besteira pra variar! Quatro minutos pra chegar na base! Beleza! Pegar a amostra aqui! Vamos correr! Vou ter que me desfazer de um posto avançado! Pegar o posto avançado aqui! É o jeito! Porque eu tô longe da base, né? É! Não tão longe assim, mas... Olha o que que tem ali! O problema é que essa corrida toda a pé depois! Claro! Com o bloqueador de odô! Vai ser mais fácil! Vai, né? Aqui tem um enclave aliado! Vai que eu consiga alguma coisa ali pra chegar na base lá, né? Fiquei sem carro e tive que voltar a pé pra base! Sim, hein? Beleza! Cheguei aqui no enclave aliado, né? Isso aqui me ajuda já! Olha esse carro aqui, né? Deve ter um pouquinho de combustível e a gente pode chegar na base com ele! Provavelmente, né? Uma cura! Tô precisando! Tô precisando disso aqui também! Vou dar ele aqui já uma cura aqui pra nós! Beleza! Matou? Pílulas de adrenalina? Não! Isso aqui 32! O que que eles tem mais pra negociar aqui? A comida, medicamento, né? Bom, dois minutos pra chegar na base! Corre! Corre! Diz que o carro aqui tem combustível pra gente ir! Beleza! Bom que a gente leva esse aqui! Depois a gente pega o outro e a gente vai ter mais um carro ali na base guardado, né? Vou ter que ir a pé lá buscar! Sem problema! A coisa a gente vai fazer isso nesse vídeo aqui ainda, hein? Vou tentar correr lá e buscar! Pego aí um bloqueador de odor que a gente consegue tá indo, né? A gente usa um bloqueador de odor pra ir! Beleza! Eu tenho um sobrevivente ali que tem maratona, se eu não me engano! Pra gente ir com ele meio vazio! Beleza! Aqui tem alguma coisa na mala! Tem isso aqui pra guardar, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Podia ter vendido isso ali já pro enclave ali agora! Beleza! Aqui começa o ataque e a gente ganha mais 200 influências! Já que eu gastei ali um pouquinho agora! Tá, aqui é o que eu quero! Munição, né? Munição de 22! Recarrega aí rapidinho! 17 segundos pra começar o ataque! Beleza! Deixa eu só... Já desmanchar aqui umas armas, né? Desmancha isso aqui, desmancha isso aqui... Deu quase nada! Deu quase nada! Já dá pra fazer um kit de reparo pelo menos, né? Dois minutos de ataque! Agora só... Esperar acabar esse ataque pra gente ir lá buscar, né? O furgão... E já dá uma luteada lá também! Defenda sua casa contra o cerco de zumbis! Voltamos aí com os videozinhos daquele jeito, né? Voltamos naquela pegada aí! Passando dificuldade... Monstra! Podia ter vindo embora, né? E ter voltado lá depois e tal... Mas não! Quis levar até o fim o núcleo! A gente vinha agora aqui defender! É! 30 segundos já foi, né? Aqueles lá estão tentando abrir a porta! Deixa abrir, danada! Eu vou ficar só olhando, né pessoal? Que assim eu não desgasto as armas, né? A gente tá sem peça pra tá consertando! Vamos deixando os caras defender! Isso aí! Estão levando tranquilo! Não vindo colossal, não vindo selvagem, berrador... A gente tá de boa! A gente vai pra cima se precisar ajudar, né? Eita! Tá, esse aqui já era! Vai ver se eu precisasse ajudar... Eu ajudava, né? Ajudei com selvagem, ajudei com zumbizinho aqui... E esse cara aqui que é o que tem maratona! Ele tá com a ponto 50! Só acabar aqui e a gente já... Já vem aqui de trocar equipamento com ele, né? Pegar ponto 50, passar o que eu tenho aqui pra ele... Beleza! Mais um segundo! Só eliminar os zumbis restantes agora? Vai! Eu ia finalizar! Fechou a porta! Tá, mata aí então! Já que tu quer matar... Eu ia matar, né? Mas... Tá, e tu fica aqui quietinho aí, meu! Você sai do inventário... Acho que cadê ele? Tá, foi lá pra cima! Tem mais zumbis lá, mas os caras dão... Dão conta, né? Tá, acessar aqui... Entregar pro cara, entregar pro cara... Equipar aqui nela... Ei! Tem que só passar esse... Saquinhos aqui também, né? Tá, beleza! Trocar aqui o... O seguidor aqui! Pegar o tram! Beleza! 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 Ele tem maratona, né? A princípio não era pra gastar porque ele tem maratona... Viajando sem peso... É, tá gastando! Não dá nada! Vamos aqui! Deixa eu vir aqui que eu tenho que pegar... Disso aqui... Um bloqueador... Uma cura, né? Fazer o que? Vai gastar... Não tem muito que eu tá fazendo... Eu tenho que fazer um kit de reparo pro... Pro carro... Eu tenho 100 peças certinho pra isso, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra desmanchar aqui... Não tem... Combustível nós temos lá... Beleza! Aqui é dá-lhe o... O bloqueador... Dá uma latinha e vambora, né? Juggernaut... Mas ele não vai vir em cima... Eu tô com o bloqueador de Odô, né? Ele não vai pra cima do enclave ali agora... Se for também eu acho que eles dão... Dão conta, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui... Só pra eu ver a distância... Mas é longe eu acho, né? Não é pertinho... A latinha... Acabou já... A princípio eu não precisaria fazer a volta por aqui... Dá pra... Vou meter por aqui... Academia de luta do povo... Queriam que eu construísse uma... Uma academia de luta, né? Mas isso eu não vou... Não vou fazer... Vamos lá... Corrida... Dá-lhe outra latinha... É... Se eu tivesse ficado sem peso mesmo... Acho que ele não... Gastava, né? Ou não sei se tem que estar no máximo a maratona agora... Não me lembro... Tá... Agora eu não vou parar... Porque eu usei a latinha... Não vou parar pra ver isso aí... Ela tem que estar no máximo eu acho... Não sei... Sem terceira estrelinha ali, né? Em seguida a gente chega, né pessoal? Cada latinha dessa eu acho que dá pra uns 200 metros de... De corrida se eu não me engano... Ali tem o Selvagem... Nós estamos com o bloqueador de odor... Tá tranquilo... Acabou mais uma latinha... Vou deixar gastar ali bem... Ali o Colossal, né? Mas a gente tá... Tranquilinho aqui com... Bloqueador de odor... Não precisamos nos preocupar com isso... 300 metros... Dá-lhe outra latinha... Qualquer coisa tem os lanchinhos ali depois... Mas já tem que buscar o furgão... Não vou deixar pra depois não... Já vamos buscar agora... Vamos ver o que tem naquele núcleo lá... Pra nós... Pelo menos, né? Pelo menos o que tem no núcleo... Se der pra gente trazer... O que der pra gente trazer agora ali no furgão... A gente vai trazer, né? Dependendo da quantidade de coisa ali... Que de repente tá... Tá pegando... Tem aqueles dois lugares do lado ali... Pra gente tá... Luteando também, né? Beleza... Acabou mais uma latinha... 170 metros... Ali o furgão já... Já deu pra... Pra enxergar ele... Acho que no lanchinho que eu gastar ali a gente... Chega lá na corrida, né? Ainda bem que a gente tá com um bloqueador aqui... Senão... Esses zumbis... Tudo aqui ia vir pra... Cima, né? Não tá acabando ainda... Tamo tranquilo... Deixa eu só finalizar isso aqui... Pegar aqui a amostra... Consertar aqui o nosso... Nosso furgão... E vamos lá... Preciso de um... Kit de melhoria pro nosso furgão... Pra transformar ele no vandito, né? Pra ele ficar mais rápido também... Que ele fica mais rápido também... A gente transformando no vandito... E além de ficar mais... Um pouco mais resistente, né? Não é muita coisa... Mas fica um pouco... Pelo menos... Eita... Olha o que que tem de zumbi aqui... Caraca... Eu peguei molotov? Acho que não, né? Eu acho que eu não peguei... Eu vou dar uma... Sei que é uma apelaçãozinha... É isso, né? Enclave médico de carro... E de principiante, tá? Mas isso a gente não vai... Não vai ver agora... Guardar aqui... Guarda aqui... Beleza... Eu não trouxe medicamento... Aqui é só abrir e pegar, né? Tá, mas eu quero ver o... Comida... Ah, mas o martelo aqui é bom, né? Martelo de pedreiro... Beleza... Show de bola... Deixa eu só largar ali agora... A gente já vai encher praticamente aqui... Pelo menos aqui a gente já... Tirou, né? O núcleo daqui... Ainda tá... Sobre núcleo aqui... Ainda mais um, né? Se eu não me engano... Fechar... Fechar... Peguei tudo? Acho que sim, né? Tá, beleza... Vamos do lado aqui agora... Ver o que que tem aqui pra nós... Tem dois containers... Tem um aqui... Acabando meu bloqueador, né? Peças... Só seis pecinhas, né? Podia ter mais do que seis peças... Um livro de informática... Tem mais isso aqui no canto... Quatro containers... Vamos pegar o que der... Qualquer coisa... Depois a gente volta aqui... Não agora, né? Depois a gente volta... Mochilinha... Dá pra vender... Inventário cheio... Deixa eu ver se tem como esvaziar alguma coisa... Se não tiver... A gente já vai embora pra... Pra base... Né? Acho que não tem mais nada aqui... Pra gente tá... Esvaziando... Vamos voltar na base aí... Pra gente tá... Encerrando aqui... Mais esse vídeo na base, né? Um vídeozinho aqui... De retorno pra zona letal... Depois de alguns dias... Sem vídeo, né? Mas a gente vai ter tido aí... O... Uma live aí... Provavelmente de Heartland, né? Na segunda-feira... Tomara que tenha dado tudo certo... E eu tenha conseguido fazer... Essa live aí... Pra vocês, né? Espero que eu tenha... Conseguido... Ali ficou coisa... Pra gente tá pegando ainda... Mas aqui a gente já... Conseguiu destruir mais um núcleo... Um a menos, né? E assim a gente tá indo... Aos poucos... Destruindo... Os núcleos, né? Pouco em pouco... A gente vai destruindo... Apareceu uma missão ali... Agora com enclave... Mas isso aí... A gente vai deixar... Pro próximo... Vídeo aí... Pra gente tá fazendo, né? Médico ali... Erro de principiante... A gente vai ver o que que é... Ver se eu consigo... Mais armas brancas... Pra gente tá desmanchando aí... Transformando em peça... Cuidado que tem um colossal por aqui... A gente vai ter que encerrar... Ainda lidando com esse... Bicho aí... Né? Então é que aí o pessoal da torre aí... Então é pessoal da torre... Eu não tô com arma pra tá destruindo ele... Só escopetinha... As armas... Ponto 50 tá lá do outro lado, né? Ponto 50 tá lá do outro lado, né? Não fizeram bambiar nenhuma vez ainda... Essa é a minha tática, né pessoal? Eu não tô com arma pra tá destruindo ele... Então tem que deixar os caras ali... Atirar nele o máximo que der... Deu duas bambiadas... Deu mais uma... Tá... Na próxima ele... Ele ajoelha e nós finaliza ele... Ainda vou ali... Dou duas porradinhas pra ajudar... Bambiou... Finalizou... Já era, né? É... Mas é isso aí, né pessoal? O vídeo de hoje vai ficando por aqui... Espero que vocês tenham gostado... Se gostou... Deixa aquele like, né? Compartilha o vídeo nas suas redes sociais... Pra estar me ajudando... Se inscreva no canal se não é inscrito ainda... E até o próximo vídeo... Foi...